Como é que foi essa experiência para ti? Foi uma experiência realmente nova, assim? Tu já tinha alguma expectativa da responsabilidade que tu ia enfrentar, que não é pouca, né? Porque tudo passou por ti ali, né? Vamos lá. A gente tem, na trajetória de vida, né? Diversas situações que elas se comunicam com a comunidade. Então, se pegar ali o que eu fiz na minha vida, desde que fui presidente de igreja estudantil, presidente da FEI, presidente do Rotary, presidente da OAB, me mostraram e participaram no núcleo dos jovens empresários. Enfim, essas situações, né? Fizeram com que a gente tenha o conhecimento da coletividade. E muitas vezes, né? A gente que está na iniciativa privada, sente que precisa também contribuir dentro do poder público para ter uma vida melhor para a sociedade. E foi o que eu fiz nesses últimos dois anos e oito meses. Eu aceitei a proposta do prefeito Fabiano e do vice Jonas de participar do governo. E dentro das minhas limitações e possibilidades, eu acredito que a gente pôde contribuir para uma cidade melhor. Então, eu saio, sim, com a consciência tranquila e com a sensação de dever cumprido. Volto para onde eu te comentava lá atrás, né? Que vou, mas um dia retorno. Então, estou retornando para as minhas atividades particulares no escritório de advocacia em Nova Alporto. E espero que a administração continue seguindo o seu caminho, né? Que está bem positivo. Acho que a cidade pode ver aí a quantidade de obras que têm sido realizadas, a modernização da estrutura administrativa e depois a gente pode falar ali de processo eletrônico, ponto eletrônico, teve concurso público, enfim, teve uma série de questões aí que passaram pela secretaria e eu tenho certeza que a manutenção do governo vai ser essa. Com relação a essa expectativa, quando tu chegou, assim, é muita coisa, né? O volume é muito grande. No começo eu te via até com olheiras, assim, eu via que o acúmulo era grande. Era isso mesmo? São jornadas extenuantes. E aí, a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Uma recomendação que para toda pessoa que está na sociedade civil e que tiver a oportunidade de, em algum momento, contribuir com a sua cidade e ir lá para dentro do poder público para poder entregar algo diferente para a população, deve ir, né? Eu fiz isso no tempo que eu pude, né? E acredito que essa jornada extenuante se deva porque a gente quer que as coisas aconteçam. E o espaço de tempo, ele é muito curto. E as demandas, elas são imediatas. Então, muitas vezes nós somos bombeiros ali apagando incêndios, mas também a gente tem que ter um olhar de planejamento. A primeira coisa que a gente fez quando assumiu ali a secretaria junto com a equipe foi traçar um planejamento e dizendo o que a gente gostaria de fazer durante o período de trabalho. E a gente foi seguindo item a item. Tem conquistas importantes como o processo administrativo eletrônico, né? As pessoas hoje não precisam mais se direcionar ao município para protocolar pedidos, podem fazer isso de casa. Tem o paticionamento externo, né? Principalmente os profissionais liberais ali, advogados, contadores, arquitetos, engenheiros, podem fazer os seus pedidos sem se direcionar à prefeitura. E isso eliminou o papel e também fez com que não se cobrasse mais aquela taxa de protocolo que era cobrada, né? Então, teve uma modernização ali. Fora que a tramitação, quando a gente chegou, eram pilhas de papel. Aí eu estava lá na minha secretaria, precisava chegar na secretaria do VACIR, que tinha que pegar, registrar o sistema e estava levando o processo. Aí só no sistema não adiantava, porque tinha um caderno aqui que tinha saído, aí tinha um caderno lá que tinha chego, aí esse não turno caderno aqui, caderno lá. E às vezes os documentos até se perdiam. E esse sistema que foi implantado, é bom que se diga, ele é gratuito. Ele foi obtido através de um convênio firmado entre o município de Farroupilha e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, é o mesmo sistema que o judiciário utiliza. É o mesmo sistema que Brasília, nos ministérios, utiliza. Cidades como São Paulo, Porto Alegre, Londrina, outras capitais ou assembleias legislativas utilizam. Ele é confiável, ele é público, ele é gratuito e ele proporcionou uma modernização da gestão pública. Agora, por exemplo, se tem uma demanda que afeta a três, quatro secretarias, o mesmo processo pode estar em tramitação nos quatro lugares ao mesmo tempo. Então, isso agiliza de sobremaneira a gestão pública. Acho que esse é um dos maiores legados que a gente deixa para o município. E eu fiquei contente porque na semana passada eu fui para Brasília com o secretário Paulo de Mundo da Saúde e nós visitamos a Secretaria de Governo Digital do Governo Federal e ficamos sabendo, então, que o próprio Governo Federal assinou um termo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e eles vão compartilhar o código fonte, que hoje era exclusivo do tribunal que está sediado no Rio Grande do Sul. E esse sistema vai ser disponibilizado para todos os estados e todos os municípios. Integrado, inclusive? Integrado não, porque cada um vai ter o seu, mas devem ter plataformas ali e formas de integração que vão ser desenvolvidas. Mas isso aí facilita muito até o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas, Ministério Público, que vão poder acessar os processos na íntegra. Muito bom. Agilidade o que precisa hoje, né? Com certeza. Com certeza.